Música 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 Ela é só da fé E se não eu te amava É só você Não eram as minhas mães Posa a fé Eu despego É como ver quando elas Vem lá E se lembrar sozinho Na solidão de cada Descansar O sentido da pena É gostar Que dá para os céus E dá para os céus A que é mais O amor é feito de paixões Enquanto perde a cama Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente o medo De voltar a ser Se não me encontra o amor É o efeito de paixões Enquanto perde a cama Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente o medo Se não me encontra o seu ser Se não me encontra o seu ser Se não me encontra o meu amor É o efeito de paixões